Último dia do ano e o JPP2 traz tudo o que você precisa saber para garantir sua festa. No busto de Itamandaré tem o gingado de Kevin Janna. E o forró de vaquejada de Mano Walter. Tem ainda a montagem das tendas que vão abrigar centenas de famílias na orla da capital. E você já parou para pensar no que faria com 300 milhões de reais? A gente foi ouvir os apostadores. Casa própria, carro, pagaria as contas. Hoje é 31 de dezembro, último dia de 2019. O JPP2 está no ar. Olá, muito boa noite para você. Começamos o JPP2 de hoje falando de festa, porque é o que vai ter nesta virada para o ano de 2020. E quem já está na cobertura desse Réveillon aqui em João Pessoa é Plínio Almeida. Plínio, boa noite. Como é que está a movimentação aí no busto de Itamandaré, onde logo mais começam os shows da virada? Conta aí. Olá, Eudebrando, muito boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, estamos ao vivo aqui nas areias da Praia de Itambaú. Daqui a pouquinho, às 8 horas, vão começar os shows. Serão cinco atrações durante a noite e madrugada. O palco já está ali tudo pronto. O pessoal dando os últimos ajustes, passando o som. A seguir, vamos mostrar como teve gente ainda aproveitando as últimas horas para o fim das apostas da mega cena da virada. A gente volta já. Muita gente curtiu o dia de praia montando a tenda para virar o ano novo com os pés na areia. Felice Arbex foi conferir. A gente vai agora para o último intervalo do JPB 2. No próximo bloco, vamos trazer todos os detalhes do Réveillon em João Pessoa e também em outras cidades. Até já. Música Olha aí. E agora eu vou falar com o DJ Bruno Vidal, Cláudio Coruja e Banda, Gitana Pimentel e Banda Cana Baiana. Os shows começam às 8 da noite e também vai ter show pirotécnico. E agora eu vou direto ao vivo falar com o Felice Arbex, que está na estrada de Cabedelo, para onde muita gente segue para virar o ano também com muita festa. Oi Felice, boa noite para você. Oi Delbrando, boa noite a todos. É isso mesmo. Eu estou aqui nessa área da BR-230 em Cabedelo, que dá acesso bem para a entrada de Intermares e por enquanto o trânsito está fluindo normalmente por aqui, mas já dá para a gente notar um movimento, principalmente aqui na avenida principal de Intermares. Feliz ano novo então para você, para todo mundo, para toda essa Paraíba e o Delbrando. Valeu Plínio, feliz ano novo para você também, dicas ótimas. Muito obrigado pela participação, bom trabalho, tá? Feliz ano novo. O JPB 2 fica por aqui e a gente deseja que o ano novo chegue com paz, saúde e tranquilidade para todo mundo. Lembrando que amanhã não teremos a exibição do Bom Dia Paraíba, tá? E aí ao meio dia você acompanha toda a cobertura do Réveillon em nosso estado no JPB 1. Que venha 2020. Boa noite e feliz ano novo para você. Boa noite e feliz ano novo para você. Boa noite e feliz ano novo para você.